Aeeeeee! Aeeeeee! Meu Deus, eu queria isso! Meu Deus! Abre, Rafa! Vocês olham, vocês olham! E aí, galera, começando aqui mais um vídeo pro meu canal, que estou adorando, e hoje vou falar sobre o presente que eu dei pra Rafa, mas antes... Minha mãe está aqui pegando um solzinho? Não, estou na sombra. Ah, está ótimo. Bom, gente, vocês viram aí que eu comprei presente pra Rafa, várias coisas, e vocês pediram muito pra eu mostrar pra eu ir entregando esses presentes. Então eu gravei, não foi hoje, tá? Foi há dois dias atrás que eu dei os presentes pra Rafa de aniversário, e levantou os presentes de Natal também, os outros presentes, enfim, de namoro. Mas eu já quero mostrar pra vocês como foi a reação da Rafa, vou mostrar pra vocês nesse vídeo, vou comentar também, porque eu achei muito legal, porque ela ficou bem surpresa. Mas vocês viram aqui no meu canal também, meu canal Luz Felipe, que a mansão estava com problema, que depois da websérie ela ficou meio destruída, e hoje eu vou ali com meu pai tentar comprar algumas coisas pra solucionar esse problema, e deixar a parede assim, ó, bonitinha. Porque a parede lá da mansão está com buracos e não pode. Então eu vou lá com meu pai agora comprar essas coisas e vou levar vocês também. Acho que eu vou numa loja de esportes também com ele, né, pai? Vamos, era só material de construção, agora já botou esporte. Então é isso, se você tá gostando aqui de ver os meus vlogs, minha vida, gente, comenta aqui embaixo, deixa o seu like e me segue no Instagram pra ter contato assim mais próximo. Então me segue aí, arrobaLipeBigu, tem que me seguir pra não perder nada, beleza? E vamos lá. E aí eu volto e falo pra vocês como foi essa entrega aí diferenciada dos presentes da Rafa e eu vou mostrar a reação dela aqui no vídeo, tá? Vamos lá. Bom, galera, acabamos de sair da loja e olha só, compramos várias coisas pra consertar a mansão, né, pai? Vai ficar excelente, vai ficar ótimo. Vamos ver se vai ficar excelente mesmo e agora vamos lá na loja de esporte que eu falei, vamos lá e aí chegando em casa já mostro qual foi a reação da Rafa também ao ganhar o presente dela de aniversário, né? Vamos, pai? Vamos, vamos. Bom, gente, nessa loja vende várias coisas pra aventura, né, pai? Inclusive, olha só isso daqui, caiaque. O que que serve a gente comprar um caiaque e colocar dentro da piscina? Não, tem que ir pra cachoeira, aquela cachoeira que tu vai sabe, tu vai parar lá no meio do rio. E aqui também vendem várias barracas de acampamento que a gente usa pra gravar os vídeos de acampamento lá do canal, então a gente gosta de vir aqui pra ver as novidades da barraca de acampamento que tem, sempre tem uma barraca nova e às vezes a gente compra, né, pra gravar vídeo de acampamento pra vocês. Bom, galera, agora nós estamos indo em direção à mansão, nós já saímos daquela loja porque tava muito quente lá dentro, a gente decidiu sair e agora nós vamos direto pra mansão e lá eu vou mostrar qual foi a reação da Rafa quando ela recebeu os presentes dela de aniversário, né? Vamos lá. Vamos, pai? Vamos nessa. Bom, gente, já tô aqui na mansão e agora sim, sei que vocês estão ansiosos, né? Roda aí o momento em que a Rafa recebeu o presente de Natal dela há dois dias atrás, foi bem legal ela ficou muito surpresa, olha aí Gente, por favor Tá ali em segredo, calma Feche o olho dela, feche o olho dela Calma, 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 vai, vai, passa mais o olho dela Passa mais pra lá, vai mais Vamos abrir? Vamos ver, olha a quantidade Meu Deus Calma aí, calma não Calma, calma, calma a réação dela 2 Calma não, calma não É a a reação dela Severo, ai Caroline Lane cara na rua Meu Deus, qual a coisa Gostou Amor given o bolo? E o bolo? Meu Deus em, eu tinha visto um bolo Pois é, tem um bolo ali Jesus De chocolate seu favorito Abre, abre, abre... Tá impressionada? Eu tô... Agora vem em pó, vem em pó! Fem em pó, vem em pó! Mas eu quero saber... O que vocês acham dos balões? Ser de aniversário, status do julho... É só aniversário... Abre logo, não podemos lançar! Calma, calma, toca o celular aí! Gente, o balão toca! O balão vai começar a tocar uma música. Gente, o balão toca. Vai lá, escaneia o balão, amor. Escaneia o balão? Escaneia? Eu também escaneia o balão. E o código ali, ó. Olha! Olha, o balão toca Só que tu escreveu a música de vocês Gente, que lindo Abre Vamos lá Olha o bolo Calma É melhor tirar uma foto antes, né? Você vai começar por qual? Eu quero começar pela Sephora Sephora? Tá bom Esperava todos presentes? Não, eu não esperava tantos presentes Eu tô muito surpresa Tem até flores Eu não sei nem o que esperar Eu tenho medo de ser trollagem Deixa ela mostrar, gente Isso aqui São bolsas de brinde Ele ganhou por ter comprado Uma certa quantidade Isso também é brinde Você abriu logo de brinde Tá, tudo bem É seu, é seu Deixa eu ver esse daqui Porque esse brinde Ele com certeza comprou coisa da Rihanna Porque eu já sei os brindes que vêm Caraca Eita É, porque eu já tava querendo Acho que não É porque é quantidade mesmo Será que ele não comprou nada da Rihanna? Acho que não, Rafa Ai, Esté Não lembro Não me gonga Olha Olha Mostra aqui, mostra aqui Gente Isso aí nem eu sei Ai, ela não começa Olha Bate Gente, é da Guilhant Tem ouro, tá? Só que tem ouro Isso é pro rosto ou é pro cabelo? Não, é pro rosto Você passa isso no rosto É outra coisa A gente teve Vocês testaram? A gente passou na nossa mão Eu nunca mais lavei Tô brincando Lavei sim Até hoje a minha mão tá brincando Gente, que chocada Não, mas a mão ficou perfeita Ficou muito gostosa Ele comprou a Naked Nova Vai Ficou com a sua blusa Olha Gente, queria Eu já tinha falado que eu queria O que é isso? Máscara de E uma máscara de Waifo Nossa, tem batom da Nars Eita Não, esse aqui não é da Nars Esse é da Givenchy Olha Olha Gente, o que que aconteceu? Meu Deus Meu Deus Eu quero ver Eu quero ver O Urban Decay Son Vibes Que que é isso? É com o bom 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 É sombra, né, meu amor? Da Guerlain Eu nunca tive nada dessa marca Você fez conta da Guerlain? Meu Deus Eu queria isso Meu Deus Meu Deus Eu queria isso Gente, o globo que isso dá É sua cara Meu Deus Eu falei com o Felipe Você anota tudo Máscara Máscara amo Meu Deus Que isso Eu não sei abrir Qual é a marca? Benefit 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 Gente, é assim que abre? Não, não é assim É aqui por cima É aqui por cima É aqui por cima É aqui assim, ó Olha É a semana com Benefit Olha Gente Gente Eu vou demorar um ano Para usar tudo Mas eu amei Eu amei Já quero viagem Gente, se eu não me engano Tem coisa para a sobrancelha E eu preciso Todo mundo sabe Tem para todas as partes do rosto Na verdade Essa outra marca Eu também nunca comprei nada lá Ai Será? Olha a embalagem Gente, olha isso aqui Ele sabe que eu amo cordão Será que é um cordão? É uma pulseira Não estou acreditando Olha só Não, será que ele comprou o cordão também? Agora eu estou curiosa Vou ter que olhar outra Ou será que é um brinco? Acho que é um cordão Irmã É esse que vocês viram? Sim Sim Sim, a gente foi lá ver esse cordão E é o conjunto da pulseira Gente, eu amei Rafa, você está informada Mas a gente vai ter que usar cordão de gêmeos Meu Deus, eu amei muito Tem outras cores Não, eu estou até perdida Calma, calma Gente, vocês vão ver tudo Calma Feliz aniversário, amor Você é meu presentinho Continue sempre sendo namorada que você é Te amo, parabéns Ai, que lindo Ai, que lindo Chocolate Olha Gosta Gosto Todos nós gostamos Esse aqui é um presente Que todos vamos Vamos invadir Usufruir Todos, todos Amei Amor Gente, vamos lá O que será isso, né? Eu vou aqui falar a minha expectativa Eu acho que não é um sapato Porque a caixa de sapato é diferente É aquela que puxa Eu tenho uma caixa assim, só que é de bolsa Porém, eu tenho uma caixa assim Ele pode ter pego a minha caixa e colocado aqui Ai, meu Deus Eu não ia conseguir fazer o laço por isso Abre logo Abre, Rafa Vocês olham, vocês olham Abre logo Tá tapado Tá tapado, Rafa Abre logo, tá todo mundo curioso Vai, Rafa Meu Deus Será que é a que eu queria? Meu Deus Aê Era a que você queria, né amor? Meu Deus Ele comprou você que eu queria Meu Deus Meu amor Você é doido Olha Gente, ele me deu uma bolsa Será que é verdade? Pois é, gente Eu gostei bastante também Me diverti, né? Porque eu comprei vários presentes Um kit de presentes Então foram várias coisas legais Tinha maquiagem Tinha também uma bolsa Tinha muita coisa bacana Pra quem quer ver com mais detalhes Os presentes da Rafa Ela mostrou na live Que nós fizemos no canal Rafa e Luiz É uma live de novidades Então vai lá e dá uma olhadinha Tá lá ainda no canal E foi isso, galera Assim, eu fiquei muito feliz Porque a Rafa gostou muito dos presentes Valeu a pena Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí embaixo Capricha no like Me segue no Instagram Se você tá gostando desses vídeos aqui Que eu faço É de vlog Eu vou mostrar no dia a dia Comenta também pra eu ficar sabendo Tá bom? Um beijo, galera E até o próximo vídeo Tchau